E aí, qual vai ser, novinha Comprei dois ingressos pro show do Matoê Sua marra que me faz enlouquecer Na onda do beck me chamou de Braddock Aí que eu percebi que tinha uma química forte A sorte que eu me amarro em menina brava Com esse sorriso e covarde você me desarme Então vai, cai, senta na pica do pai Então vai, cai, senta na pica do pai Então vai, cai, senta na pica do pai Pois eu vire e me olha de lado Dá uma mordidinha nos lábios Leves puxando de cadeiro, mordidinha na nuca Se prepara, é Hoje a noite é de aventura Vai, 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 vai Então vai, cai, senta na pica do pai Então vai, cai, senta na pica do pai Então vai, cai, senta na pica do pai Eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal Ei, ei, qual vai ser, novinha? Comprei dois ingressos pro show do Matoê Sua marra que me faz enlouquecer Na onda do beck me chamou de Braddock Aí que eu percebi que tinha uma química forte A sorte que eu me amarro em menina brava Com esse sorriso e covarde você me desarme Então vai, cai, senta na pica do pai Humm, então vai, cai, senta na pica do pai Então vai, cai, senta na pica do pai Pois eu vire e me olha de lado Dá uma mordidinha nos lábios Leves puxando de cadeiro, mordida na nuca Se prepara, é Hoje a noite é de aventura Vai, 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 vai Então vai, cai Cê tá na pica do pai Então vai, cai Cê tá na pica do pai Então vai, cai Cê tá na pica do pai Ah, trabalho dele é o Kim Correde, mano